Música Música Aleluya Música 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 Amém. 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 Hoje eu venho ao entorpe o teu joelho Eu te confio, eu te enlouquei Da glúha no céu, eu sigo é a tua vida É a tua vida, eu te enlouquei Eu te enlouquei, eu te enlouquei Jesus, eu te enlouquei Eu te enlouquei, eu te enlouquei Eu te enlouquei guess? Eu te enlouquei, eu te enlouquei Amém. 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 E me ame, não é o homem, não é o cara para viver Eu não acho que eu vou lá de mim E você É, 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 é Amém 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 Que tem meu homem, remercie todos, remercie Jesus Thank you God, thank you Lord, thank you God, thank you Jesus Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus Thank you, thank you Baba, thank you Baba, thank you Baba This is my battle, oh Venoela 2022, 2021 A Pamela de Corona, Corona Vegemouti Elei, Dekke Mouti Adei Temmen Kall个 BDAL, temmen kall meine actin Remedio, feiyo, Udekkoye Eeeo, Aleluja We même no movie feiyo, Udekkoye Eeeoальных No movie ohne bohet drama, Udkys rieso Não vorteyon, Aателя Oh, Alleluja, oh, Allelujan Criê an� Eyeluja! Criê an Alleluja! Criê an Eric harmony salve Aleluia! 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 Glorie à Dieu! Celeste Père Jésus Christ, Papa, nous qui prenons en ciel. Nous bénissons, nous exaltons, nous confions, nous pouvons engagerer avec nous. Tout ça, nous disons, c'est bon. Alors, Dieu, tout ça nous disons, c'est positif, mais tout ça nous ne pensons pas passer en vie. Il n'y a plus que nous même, nous parlons. Il n'y a plus que nous. Nous allons toucher toutes les dimensions, la vie propre, la vie qui sait, la vie qui est sanctifiée, la vie qui est guérie, la vie qui est restaurée. Il n'y a plus que nous, nous allons remercier toutes les forces qui ont fait force avec nous. Nous allons remercier les forces, nous allons remercier la vie de nous, nous allons remercier la vie de notre chambre, Seigneur. Nous allons protéger nous comme le vent, comme la tempête qui va lever. Dieu, c'est nous qui a fait pour nous, nous allons remercier. Chers Seigneur, nous nous remercions. Alléluia. Quelle est l'obéissance ? Quelle est le sacrifice ? Alléluia. Quelle est l'obéissance ? Quelle est l'obéissance ? Quelle est l'obéissance ? Alléluia. Quelle est l'obéissance ? 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 De Jesus de Nazareth Associa Eu tenho a glória a ti Chaque família que vai desplacar Que vai ser a mamãe 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 Que vai vir com você Que vai nos portar o vaso Que vai nos retirar o radio Que vai ser a 3 letras Que vai ser a mal Que vai ser a pita Prie para o bom dia Amém 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 Ou mesmo que vai ser Como que vai ser Ou até tudo Amém Quem voue есте Anergul Quê Você pode fazer a mamãe Faci Prie para nós Prie para nós O que vai ser a mamãe É São L PARA Meme É Você vai vir com A manhã A manhã A manhã Se vai vir com A manhã Nós devemos nos ajudar. Você está me preparando. Nós estamos nos ties. Você está fracassado com o nosso desenho. Vamos bater no pain e afilhar. Vamos a fazer isso ficarmos agora. Amém é para todos nós, todos os moremores, nós devemos fazer isso. Nós devemos fazer isso, qualquer trazer isso. Nós podemos fazer isso. Nós devemos fazer isso. A maior parte da loja atrima, é a 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